Por essa noite especial, por essa noite linda Que Deus escolheu vocês para estar aqui Adorando e exaltando o nome dele Oh, glória, glória Se deixou ser levado e preso Odenado como um ladrão Se deixou ser escabecido Mesmo tendo a glória Mesmo sendo invencível E puseram em lugar dos céus O açoitaram com os grilhões E fizeram levar a cruz Mesmo sendo tido Mesmo sendo leão Jesus amou Jesus amou Jesus amou Eu não entendo tanto amor Jesus amou Ele te ama Jesus amou Jesus amou Eu não entendo tanto amor Era eu Que devia sofrer, padecer Era eu Que devia sofrer, padecer Era eu Mas ele sofreu em meu lugar Era eu Que devia sofrer, padecer Ele era eu Ele é minha segredo Ele era eu Mas ele sofreu em meu lugar Aê Levanta a mão Levanta a mão pra mãe E dá glória pra Jesus ali Glória a Deus Glória a Deus Liga-se comigo Obrigado Jesus Por esta oportunidade Amém Que devia sofrer, padecer Deus Lira e acima A ação Évio Vem E o 87 asu Jesus amou Jesus amou Jesus amou Eu não entendo o que eu falo Jesus amou 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 Mas ele sofreu o meu olhar Eu devia sofrer e padecer Eu devia sofrer o ferido ali Era eu, mas ele sofreu O meu, o meu, o nosso não Era eu, que devia sofrer o ferido ali Era eu, que devia sofrer o ferido ali Era eu, mas ele sofreu o meu olhar Ah, Jesus amou Canta, vai Jesus amou Ele te ama tanto Ele te trouxe aqui pra te dizer isso Eu não entendo tanto amor Jesus amou Jesus amou Jesus amou Eu não entendo tanto amor Eu não entendo tanto amor Amém 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 ime Obrigado.